A vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, em conjunto com a Associação Comercial de São Paulo, as Faculdades Integradas Rio Branco e outras instituições, reuniu no dia 6 de fevereiro de 2013, políticos, autoridades locais e a população do bairro da Lapa para apresentar o projeto da Expo 2020. A Expo 2020 é o terceiro maior evento do mundo, atrás apenas da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas, e está sendo cotada para acontecer em Firituba, a capital paulista. Se levarmos em consideração em São Paulo e aquilo que a gente viu hoje aqui no evento, é realmente o maior evento no mundo hoje acontecendo em termos de mobilização de pessoas. Nós estimamos que poderá ter algo em torno de 30 milhões de pessoas visitando este evento. Então é um evento muito grande. E para a cidade de São Paulo, o importante e interessante é que isso vai trazer para a cidade uma modificação na infraestrutura da região, beneficiando não apenas a população da região, mas também atraindo muitos novos negócios para o país, para a cidade e para o país por consequência. E principalmente, dar uma alternativa de trabalho para a imensa população do entorno. Não tem emprego, todos eles vão arrumar emprego fora da região, por não ser expandido, não precisam os empregos. Então essa é uma forma importante que a gente desse finalização do desenvolvimento da cidade. Todos estão envolvidos, existe uma organização a partir da prefeitura, mas todos os órgãos têm que ser envolvidos, as suas prefeituras, as associações, como a Associação Comercial, as faculdades, como a Rio Grande, que tem tido um papel importante nisso, então isso é fundamental. Para receber a Expo 2020, será necessário construir um novo centro de convenções, já que o OEMB não é grande o suficiente para suportar o público, estimado em cerca de 30 milhões de pessoas. O evento contou com a participação da população, que pode tirar suas dúvidas sobre o projeto para a Expo 2020 e ficar cara a cara com a vice-prefeita. O público, que demonstrou apoio à iniciativa, ainda tinha dúvidas, principalmente em relação ao detalhamento do projeto e questões sobre a desapropriação do Clube Campestre de Araguá. O projeto, da forma concreta, detalhada, como ele vai ser realizado, na nossa opinião, precisa sofrer ajustes. Um dos ajustes que ele precisa sofrer é naquilo que se refere, por exemplo, ao Clube de Araguá. Porque o projeto, tal como ele está apresentado, ele significaria uma incorporação total do clube ao projeto e estava previsto um processo meio genérico de desapropriações. A vice-prefeita ainda falou com exclusividade para Rio Branco e fez um chamado para a população apoiar a Expo 2020. Olha, eu acho que uma forma importante ao longo desse ano é que a gente faça muitas apresentações do projeto. Que a gente leve o projeto, o que é a feira, o significado dela e que impactos ela pode ter aqui para São Paulo para a discussão dentro das universidades, nos centros acadêmicos, nas salas de aula, enfim, fazer palestras, debates. Porque ao examinar o projeto nós vamos ver, vamos acabar tratando também da realidade da região, dos desafios de São Paulo, do desenvolvimento econômico e social, o que nós queremos para o nosso futuro, qual é a vocação da cidade de São Paulo. Então nós vamos também capacitando essa nova geração que vai ser responsável pela nossa cidade nos próximos 30, 40, 50 anos sobre o que ela pensa e o que ela quer no futuro. Esse é um projeto de médio prazo, né? Então eu acho que é uma grande contribuição a juventude se apropriar do projeto, conhecer, sugerir, porque se ele realmente for exitoso, nós vamos ter muita coisa positiva a preservar. Essa foi a primeira vez que a população pôde conversar diretamente com a prefeitura sobre a Expo 2020. Nádia ainda prometeu mais eventos para ouvir as dúvidas e sugestões dos moradores e encontros com estudantes de universidades da região.